Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos a mais um episódio de Hammering. Ora, no último episódio tivemos uma novidade muito fixe, que foi o facto de, aparentemente, nós somos um príncipe. Nossa mãe casou aí com um Lorde qualquer, não sei se é o Rick que está agora. E aparentemente somos realmente um príncipe, eu não percebi ainda muito bem o que é que vai acontecer na história de aqui para a frente, Entendendo em conta que somos um filho de mãe de um príncipe. Em princípio temos que falar com o Rei, será que o Rei é o nosso pai, este cabrão aqui? Olha a nossa mãe, olha a nossa mãe. Isso é... Ela foi uma bonita rainha, ela foi uma bonita rainha. Já, estás a ver, era a nossa rainha, o que é este? Uh, he's so ugly, like that thing on his shoulder. Já, parece uma cobra boi. Este já conhecemos. Ah, este também é de voltarmos, o gajo. Winter was able to look his book to the summon memories of the past. I wonder if I can use mine to the same way. Huh? Ah, vamos voltar ao passado para ver o que é que aconteceu. É isso. Assim, podemos ir falar com a nossa mãe. After the cannon attacks in the Shireen Palace. Cannon. Ok, não conseguimos. Murdox saw the city acclute. For after the wandering in the breeze. Hot like a thurch. So they could strike him like a cannonball. Eagle star blizzard. With his metal hands. Wands. And his dry. In his dry claim. Only to fight. Capisce. Only to fight. One guard at a time. He watched the smish going on the life force. The smish. When you're on the life force. Won't pull the too far along against the huge enemy. Oh, ho, ho. Nicely done. Eee. 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 Toe é que. Chating. Se cuplinha. Ops i vame. Ongo deejba o assault si want. Ok. Now lies for it si watch it. Watch it. A cost por ao tempo. Guarda o time. If fight's only one. Mel. Try. Is dry metal. Eu quero... Eu quero ver o que eu tenho. A beirinha mágica, blizzard. Estão os lolos, não. Eu não sei caramelo. Ele poderia o destruir. Destruir ele como ele. Vamos tentar pegar aqui o canhão. Vamos ver se está para empurrar no princípio. Vamos lá, a bolinha. Ok, agora preciso da... Da torch. Vamos aqui buscar a... Aqui. Vamos aqui buscar para sair aquela merda a reventar ali com o... Com as paredes. Ah não. Ok. Ui. LT. E... Bomba. Chavinha. Ah, espera. Agora posso ir. Está a chover. Posso ir buscar aqui. Underbreeze. Stuck in me. Cannonball with not star. He couldn't star the blizzard. Ok. Também vai congelar. Dry climate. Dry. Ok, já não é preciso, vamos nós embora. Aaaaah. Puru, puuru, puuru, puuru. Old Lord for for long against enemies of Lord and Soulplash. Ok. Done. Era só isto. Precisávamos de ir a levar só para ver isto. Não contém nada da história. Né. 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 Então, vai a ver, amigo. Como está? A King of all over the world warrior fought to protect the Kingdom. When did they begin to attack their own people? There was a Revolution! Masamba Jester, the Bolt Alive. Yes, I'm glad to see you, I'm not crying over our death. I want to understand the king. When did he become this way? What happened to the queen? Nobody knows what happened to her. The more thing, she died. I see, after the unification, the Sharia, people become resistant to the new power, and they want their independence back. But why could they want that when they were under such strong protection? Beats me. Beats me. I'm so afraid of getting worse. First, I bring an umbrella on stage and fend off rotten fruits, but some people want freedom more than protection and in the fight of the squash of the Sharian Rebellion, Median, choose her people. Go with Chester and find the truth about Medline again. The door is locked. It's locked. It's locked. It's locked. Oh, so the dish can... Ahhhh... This really looks like my mom. Could you tell me what really happened? Chester tells the story of how the world warriors killed the leaders of the Sharian Revolution, starting with Medline's family. Okay, without her knowing, she eventually gave birth to twins. Oh, carasso, I think I'm in the mouth. What do you think? But with her informing about the betrayal to her family, you just found out she's tried for escape with her sons, but soldiers found out, and that she could not only take one. I don't know who's the one. I don't know. Who's the one who's the one? Who's the one who's the one? Who's the one who's our brother? That was me! I have a brother? Where is he? Prince Loughric? Doesn't everyone know? He became a fifth world warrior, the snake. O que foi isso? A mesma coisa, a revolução começou sem você. Você tem que ir agora. Como se você quiser contar a Rousse nessa parte, você só vai ficar maior. Espera, eu preciso saber mais. Eu preciso ver. Ok. Vamos ver a história. Vamos voltar lá atrás e ver o que realmente aconteceu. Será? Ele foi em uma árvore de guarda. Para a funda mais chamada de tools. E rar de baixo. No. Guarda. Tua. Não. Tua. 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 Uma vjeção. Tua. Um, chefe. Um. E lateralizar último. Fivo de guarda-seiro oucho. Danejado. E espécie na��-seiro a minna. . Tua. Holda. diese nuutina. Um. A heard of stuck outside, behind, beside the torch, he saw Madeline Fooey. Oh my, this is gay. You f***ing smart b***h. He had saw the torch, he saw, was supposed to come a second now. He saw Madeline fighting armored guard with heavy cannonball. Meanwhile, after he scored, he held himself lashes. A lot of striking with the electrical storm. Over him for a long time, like a charger cannonball. Ok, nice. He shot the range. No! 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 What a m***a move no! Okay, stuck off the most shovels. I have to do this the other time. What a m***a. It's not going to go up. Ok. Ok. We want to do this bridge. Bridge. Very good. We're going to get this bridge. We're going to check out, a cool armor guy for a... Cool armor guy. Hey boy. Come. Hey, we should to put this in my mouth. Ha ha ha! Just kidding. It's the first circle of... What are you asking? So, Madeline fighting the army guy, heavily, with a cannonball. After he discovered how pink pearl lashes will strike like an electrical storm over him from the long time. Like a Charger Cannon shot. Ah, yeah, yeah, it's up to speed. Let's go storm over him. He's not done nada. Mezda ki u... I'm gonna reach the seeds through the... I can also drop in salt patches. Salt? Can you also normalize? Okay. I'm gonna pass it here. Awesome. Awesome. Hello. Hello. How are you? You can immobilize it. Wait, what's up to patch? Can you immobilize any army guards? Ah, he's coming here, he's coming here. Drop it. He's going to be a beast. Oh no. I've already been with the Karaças. I've already been with the Sparks. Storm over him. I'm going to hit the level. Ah, what a f**k. Hmm... Okay. If I really have to do the... Ui, I have to do the... I have to do the... ...to be a state of moisture. Okay, let's go over here. We're going to escape. Okay, let's go over here. More a little bit. Bridge. Perfect. I'm going to hit the level. Okay. We're going to hit the level. Okay. This is the... Okay. Let's go over here. Ok. I'm going to hit the level. I'm going to hit the level. It's stupid. I'm going to hit the level. Bye bye. We're going to hit the level. I'm going to hit the level. We're going to hit the level. We're going to hit the level. And... Okay. Outside, beside the torch, is so Madeline fighting armor guards heavily as cannonballs. Okay. If they discover him helping her, Lashes will strike like an electrical storm. Ok, Charges Cannonball Cannonball? Não, Cannonball não Eu faço isso Ok, isso não paga Não, fixe Só tem que roubar todos com vista da linha Hello Can Ok Hehehe Boa amiga! I'm in the soil I actually mobilized the guards As he saw a group of Hebelan guards waiting for her Hadn't felt in the cold breeze for them coming winter Ok Hello Hehehe Of every side the guards standing ready for fight Yeah, he's going slow There's your guard Madre already got the winner of the whole of the castle Meanwhile with the distance winter cross bow in hand Spotting the lava Hey There's someone coming No Ok The opening closed Ok Armor guard continue to power her pursuit Ok Whooo Mh 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 Pai Ok Vamos aqui É verdade. É? Eu sei. Activar os lados do guarda-spot e, na enda, a guarda-n-soil fertilize capes. No? Soil? No? Ai, eu sei. Hmm... Oost... Eu acho que é isso. He will end up in the garden, so fertilized in the seeds. Eu vou para o Q Winter. Ativate the gates, close, open the... crossbow... Ah! O que é que é? O Q Winter também. É que é o que é o que é? Ok. Ope. O Q Winter. It time. O Q Winter. O Q Winter. O Q Winter. Põe-Cross-Bow. O Q Winter. O Q Winter. Trato. O Q Summer. In-Hand. The road spread out and came from armoured guards. Seeds. Oh caraças. Simparamos as das. Tem que ver outra merda lá pra cima Por que a gente precisa da crossbow senão não conseguimos usar Ah, esqueci de abrir esta mão E se a gente parar para a upcard? Esse cara lá Mas por que não deu a upcard? Ai... Não posso fazer um burro aqui Mas, just before the ropes to reach over the castle Luchi found a lava Luchi found a lava that traps inside Rage and build up the gates Ok, então esta é a lina Of a heart But then the law saw the wither of a hop Reliefed rain to fall on her And put in rain Let it rain Let it rain Ah, que isso? Vou pegar agora Com a chuva Vamos ver aqui Olha só que tal chmentes Do futebolizantes Com a chuva fala que cheguei não é? Não Não, não não Ela ran over a pit of the fire Ela acertou E ela estava mais calma E ela castou um Atrofilization Oh, que isso é bem legal Eu gostei O 100% Foi, oh, que isso é bem legal Fala mas como bist休 Bom� 4% Descarregado, descarregado Afinal era fácil Era só disparar com a porcaria Estávamos aqui destruídos com a... Umas letras E era só disparar Lá em cima contra a corrente É que não havia forma de tirar aquela porcaria O Winter Saber, assim, Mushi had to escape. Um dos garixos, eu também entrado. Cavalinho, Malufa. Cavalo não tem partes. Será que antigamente era assim? Eles... não, não é. Não sei. Isso é para destruir meu cavalo. O tempo vem! Temos que voltar o que é a terra. Não há mais tyrânia. Uh, cara, chega, chega, chega. Não há tempo. Vamos lá. O Winter King, ok. O Winter King é um espy. Um espy é um cinema. Alguma coisa. Ei, Winter King. Existem cartas. O que temos dois agora? Agora... Eu tenho uma ideia. Ficarei meu líder e vou falar com o rei. Mas... Eu encontrei o líder dos rebeiros. Ele é unharmado e deve enfrentar o rei. Eu estou fazendo o rei. Eu estou fazendo o rei. Não escravo. Espera, galera. Ah, vamos lá. 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 Anim Alternatively, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 単os, trabalho de forward. Wait. Fakt.... O que se ropecâ 어머? Como é que é normal? Não digne-se. Let's just say he is... ...humble with the orc. Leofric, you've gone mad. What is this all about? Your reign is over. Your reign is over. Now it's time to pay for your weakness. Nooooooo! Oh, can I see this? What? You killed my mother. You killed my mother! Ah, but it's the same. We did not see it when we went home. She was already dead. The snake and the musket warrior. Master of the death! Simx darkness An assassination Ui! 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 F.A.K.O.F Either because of his darkness portal With the illusion of broken... With the illusion of broken Henry card Burn like a thorn Broken Henry? Psychos illusion humm... ele tem que ter a check O que é obscura? O que é obscura? Ui! O que é o pecado? Errei, ele não está em caráter O que é? O que é? O que é? O que é o que é? Fez de Maiaigua Ok, a snake of the Master Warriors Master of Decay Darkness And assassination Ui, triage With broken second cloth Dark, darkness O que é que eu tiro aqui Não tiro nada, né? Oh, cabrão Ai, merda The snake mistake no boss Master of Decay Darkness Mas não dá nada, não é? Assassination, peca Ai, não é certo, filho de Maiaigua Portal Technique Grias Vision Dark Memory Heart Burned like a torch In the Upscrew Nice, consegui por Alia Ah, não Could cut with a knife The Upscrew has so thin That he could be cut with a knife Ok And the only thing they killed Was blindness Ok, então se calhar preciso usar Ah, se calhar preciso usar Ah, se calhar preciso de nada Ele está de morte Mas preciso de calhar de usar a Nossa, a tocha Ah, cabrão, ainda me acertou A sério Ah, cabrão Ok Ok Nossa roxizita Vamos escolher ali Agora vamos aqui Para ter rápido pescar a faca Ah, cabrão Ah, cabrão Ele fica ali Ha, 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 ha Mãe de uma Boca Ui Ui, isso é não vai dar Ah, já me deu Ok, ok, mas estamos a ir lá bem Oh... Hahahaha Estamos a ir lá bem Ok A gente pode entrar também aí Gosta e entrar em costões Oh, cabrão Não... E aí a sério, duas vezes logo ele mata no canal mesmo. Tomei égua. Não, ok, eu vou só para aí. Vamos lá. Ok... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Ui, cabrão, pá. Faz medo de surra. Ok, ah se eu descer o vir ele foge é isso. Maif. Rápido, rapido, rapido, rapido. Calma. Ok, se eu virar para ele, ele... Ele foge. Os filhos de manhã com mariquinhas, mariquinhas. Não, não. A única coisa que você pode ver foi o virar e destruir os irmãos. O que? 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 Que? O que? O que? Ui, mais três? Ok, ok, ok. Uma! Precisa ter ovos. Vou ficar só com uma. Ok, ok, ok. Ui, ali. Booyah bitch! Ui, ainda estás vivo? O que? É a nossa amiga? Não, 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 não. O que? O que? O que ele tem a nossa amiga? É verdade, isto é o palhaço. O palhaço conseguia controlar a Samana ou o quê? A Sahana? Ah, eu sou a Samba. Como puder você matar a sua própria família? Eu sou a Samba. Help me. Este caro amigo. Sim, então este era o nosso pai. Simplesmente, Amaric. Depois de qualquer coisa, você deveria ser verdade. Como puder você ainda ser tão nervoso? Não há como puder você. Minha Samba身 참a. Simplesmente, é a Nós. Minha Samba. 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 O Warlock O que está acontecendo? Masamba era meu amigo Masamba escutou no outro seu mestre, Lufthrick Ele foi o masamba desde o 3º dia Porém 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 O que a mãe disse Eu queria que eu gostaria Mas O Lufthrick Fue a sua E agora Ele 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 Do what you have to do, but I must go back. Lothric was held years of combat training in his own book. Your powers are strong, but with him in your face certain destruction, he has mastered shadow magic. My mother, Billy, I should always try to understand each other. He is hungry. Hungry, hungry, I mean angered. And, as a scribe, I know what that history means to be told. Let me down. Take this kill. You will find more. Answer about him in this room. Learn from him. Learn how to deplete him. Okay. Tell him Lothric's room. Okay. A gente não vai conseguir fazer muito mais. Já me tá acabado o tempo. Vou só tentar encontrar aqui o quarto veixo. Não sei se eu não lhe fazer, cabrão. Matou-nos-o-pai, pá. Matou-nos-o-pai. Matou-nos-o-pai. Filho do Maiego. Ah, este era o que estava fechado. E agora que já não conseguia entrar. Agora, pô. Já vou sentar a ver com isto. Muito certo. Look for answers in Lothric's room. Que isto é o quarto veixo? Me gemorre? Não! Passa-me a me gemorre com bonnets. É dorados? Ok, pessoal. Eu não vou fazer mais. Já estamos aqui. Devemos estar mesmo mesmo no final. Eu não sei se ainda vai dar para mais um episódio completo. Espero que sim. Se não, dará o tempo que der. Vamos ver no próximo o que é que tem. Pronto. Ficamos a todos a conhecer. Somos realmente o príncipe. Éramos filhos do rei, aparentemente. Este é o nosso irmão Cucu. Que matou agora o rei. Não sei porque é que ele procura a minha graça. Tudo bem que foi nisso. A nossa mãe teve que fugir. Mas ficou. O gajo ficou com o rei. E a nossa mãe fugiu. Ir ao rondes. Será que é? Por isso que ele ficou chateado. E o quarto dela ali também era assim meio estranho. Mas pronto. Vamos ver como é que corre a história. Hoje vamos ficar por aqui. E quanto a vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.